Você divide a sua senha da Netflix com alguém? A estratégia é feita por milhões de pessoas pelo mundo, parece estar com os dias contados. Quer saber o porquê? Fica aqui neste vídeo. A Netflix pode ficar mais cara para quem divide a conta com amigos e parentes. A empresa vai começar a testar em três países latinos, o Chile, Costa Rica e Peru, uma nova funcionalidade para regulamentar o compartilhamento de perfis entre pessoas que moram em residências diferentes. Apesar dessa prática ser comum, ela é ilegal, segundo os termos de serviço da plataforma. A função vai receber o nome de Adicione um Membro Extra, segundo uma revista. Ela vai permitir que o usuário principal crie um novo perfil para o indivíduo que não reside no mesmo local, assim, criando um novo login e senha. Contudo, para ativar esse novo recurso, um valor adicional deverá ser pago. Por enquanto, ainda não há previsão para que essa função seja aplicada no Brasil. Quer saber mais sobre esse assunto? É só acessar radiojornal.com.br.